Olá, pessoal. Boa tarde. Todo mundo voltando do almoço. Espero que ninguém consome, porque vai ser animado hoje aqui. Primeiramente, alguns recados. Lembrando, bem-vindos a esse início de tarde. Esse ano, a gente abre os painéis a perguntas sempre nos 15 minutos finais. E as perguntas são enviadas para o WhatsApp, diretamente a um número que aparece daqui a pouco ali no painel. Então, quem quiser perguntar, interagir, fique à vontade de mandar perguntas e aproveitar ao máximo esse momento aqui. Bom, nosso painel basicamente vai falar do futuro da criação da música brasileira, acompanhando muito uma tendência que a gente tem visto agora de hits pop brasileiros efetivamente acontecendo nos últimos anos. Se a música brasileira pop esteve ligada historicamente ao rock, depois ao sertanejo, depois à profissão de hits, hoje ela está muito conectada aos gêneros urbanos, hip-hop, rap, funk, e também até gêneros que vêm de fora, como reggaeton. Gravadores, artistas e empresários buscam avidamente uma composição que possa ser o próximo hit. E a gente está aqui para falar sobre isso. E vamos começar, então, com o Wallace Viana, da Hitmaker, co-compositor de inúmeros hits, muito diversos entre eles, incluindo o Beijinho no Ombro, da Valesca, Cheguei, da Ludmilla, em caixa do MC Kevinho. Como tem acontecido, Wallace, esse processo? O artista escolhe vocês, vocês escolhem e compõem sob medida. Como isso tem acontecido? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa troca-troca de informação. Importante para mim, acho que para todos aqui. Respondendo a sua pergunta, as duas formas é possível. Na verdade, quando comecei, inclusive com o meu sócio que está ali, parceiro de composição André Vieira, como todo compositor, comecei eu mesmo escrevendo as composições com ele e pensando no que eu achava que um artista precisava cantar num próximo passo. E eu mesmo ia atrás do artista, enfim, de várias maneiras, e oferecia, mostrava a composição. A partir de algumas composições dando certo, principalmente Beijinho, as coisas começam a mudar, obviamente, no mercado para qualquer um. e começou a ter essa procura. Eu sou publicitário, na verdade, e quando me formei na faculdade, trabalhei durante muitos anos como publicitário, eu e o André decidimos, que ele inclusive é administrador, na Hitmaker a gente decidiu, como autores inicialmente, porque hoje em dia a gente também produz essa galera que você está falando, a gente decidiu aplicar um pouco da administração, tanto quanto da publicidade, na música em si. Porque está tudo muito interligado hoje, acho que hoje em dia não é só música, acho não, tenho certeza, não é só música. Na verdade, a gente até brinca que a música é o último quesito, de um 360 para um artista dar certo. E, tendo isso em vista, quando a gente vai fazer uma música, a parte da publicidade, como ela entra? Obviamente que tem certas músicas que encaixam em vários artistas, que a gente não gosta, já tinha de antemão, porque eu acho que cada artista tem que ter a sua identidade, tem que ter a sua personalidade. Se não é um artista que já escreve, como a gente tem números, que tem a sua personalidade já ali cravada no seu trabalho desde a base, se a gente vai compor para ele, acho que o nosso trabalho principal é achar ou criar ou mudar, como, por exemplo, foi o caso da Valesca, com a beijo no ombro, mudar a identidade desse artista. E, quando a gente faz isso, automaticamente, tem pessoas hoje em dia que nos procuram, e esse jogo meio que virou. A pessoa procura a gente para a gente mudar, criar, enfim, o trabalho dela. Já a parte do hit em si, essa procura como ela é feita, pode acontecer de diversas formas. Às vezes, ele quer mudar o público-alvo dele, ele quer misturar com outro estilo musical. Então, às vezes, parte do artista, parte da produção, parte da equipe, da gravadora, ou a gente mesmo oferece isso para ele. Em casos que vocês ofereçam para o artista, você pode citar alguns exemplos que vocês queriam muito e foram atrás? A própria Valesca, nessa época, a música não foi feita. Nessa época, a gente não trabalhava dessa forma. Eu já estava cursando a faculdade, inclusive. Eu tinha feito, na época, a beijo no ombro. Não sei se muita gente sabe disso. Foi feito, primeiramente, para a Ludmilla. Eu oferecia a música para o empresário dela, que eu não consegui chegar nela na época e tal. Ele queria jogar, na época que ele também empresariava, a Pocahontas, e eu conhecia o Batutinha, que era, na época, o produtor da Valesca. E ele falou para mim assim, você tem dois caminhos, eu posso botar essa música em duas artistas, ou na Anitta ou na Valesca. Só que, na época, a gente ia preencher o disco da Anitta. Seria uma faixa ali dentro. E a Valesca estava querendo mudar a identidade dela. E ele falou que, se a gente colocasse essa faixa nela, a gente iria abraçar o disco e iríamos ter que, a partir dali, criar a nova identidade da Valesca. E foi justamente o que, graças a Deus, a gente fez e deu certo. O resultado está aí. Passando para o Marcel Klein, da TV Globo. Marcel, quando vocês escolhem ou encomendam as músicas para uma novela ou seriado, você diria que tem feito, primeiro, mais encomendas do que escolhido músicas prontas. E, dois, quais são os cuidados que vocês têm de direcionamento artístico? Inclusive porque acredito que seja um trabalho em equipe também envolvendo o autor, o diretor e todo mundo. Então, essas duas perguntas. Primeiro, vocês têm feito mais encomendas do que pegam músicas prontas para trilhas. E, dois, quais são os cuidados que existem na hora da encomenda? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado à Lua. Na verdade, não tem nenhuma métrica que diga tantos por cento tem que ser encomendada, tantos por cento é. Eu falo isso constantemente em vários painéis que participo. Existe um conceito único, que é a adequação dramatúrgica à história. Especialmente em novela, a gente não produz clipe, a gente produz novela. Então, somos, em essência, contadores de história. Então, qual é a melhor música para ajudar a contar aquela história? Eventualmente, existe, sim, alguma encomenda, seja de regravação, seja de composição, propriamente dito. O caso mais recente talvez tenha sido Sereia, do Roberto Carlos, para Força do Querer, que a gente, bem antes da novela estrear, eu e o Gloria Pérez fomos até o Roberto, contamos para ele o que era, um pouco da história, o que seria. A gente passa um briefing e tenta, de alguma forma, direcionar essa composição e essa produção para ter essa adequação artística que a gente quer à novela. E vai muito no trabalho de seleção de repertório também. Como a gente conversou ali atrás, antes de estar na Globo, eu era a IR. Tenho um histórico dentro da indústria como a IR, seja de editora ou a IR de gravadora. O que ajuda muito nesse processo de seleção de repertório para o audiovisual. As encomendas, quando elas são autorais, e aí, até complementando isso que o Wallace falou, é um pouco parecido com o trabalho que se fazia quando você ia escolher repertório para um determinado artista. Você define qual é o caminho, qual é o escopo artístico que você quer dar para aquele artista e vai até os compositores, vai até autores, aos produtores musicais e tenta direcionar, de alguma forma, para ter uma adequação àquilo. Não tem receita de bolo, especificamente sobre novela. O oposto à receita de bolo é você fazer uma coisa que seja extremamente descritiva daquele personagem. Tem alguns compositores, quando a gente encomenda a música, que dizem que precisa de uma música para um personagem assim, assim, assado. Parece que fui eu que compus a música, porque ele pega as frases que eu falei e coloca na letra. E o que a gente não quer é isso. Depois vou deixar meu cartão com você, tá? Especialmente para a novela, é muito mais aquele personagem com aquelas características, dentro daquele núcleo, que música ele ouviria nas situações que ele vai viver dentro daquela história. É uma música que eu descrevo. É muito mais uma música, é mais o mood dele do que propriamente uma música descritiva. E, aproveitando esse gancho, naturalmente, tem essa adequação dramatúrgica, né? Qual é o peso de entender se a música é um hit potencial ou não que é dado quando ela é escolhida, né? Dentro do processo de seleção da novela, isso é irrelevante. De verdade. É óbvio que a gente sabe que ter uma música em novela pode alavancar o sucesso dessa música, mas ela já ser um hit ou ela não ser um hit é totalmente irrelevante. Seja um hit atual, seja um hit do passado, seja uma música completamente desconhecida. Se você pegar as últimas trilhas, você vê que não existe lógica. A gente tem, na novela das nove agora, nosso prime time, você tem uma música lá do B, do Renato Russo, na abertura. Você tem Francisco ao Ombro, que é um artista independente. Você tem Read Your Head. Então, você tem... A trilha é a melhor música para contar a história. Em cima disso que você falou, desses movimentos do mercado, e aí falando um pouco como a IR agora, a gente tem... Isso é uma... No mundo acontece bastante isso, mas o Brasil é mais exacerbado. A gente tem... Aqui no Brasil, a gente tem as monoculturas de subsistência musical. Tem a safra do rock Brasil, a safra do axé, a safra do pagode. Estamos na safra do sertanejo. Tudo indica que a próxima safra é o urbano, principalmente o paulista. E o que... Muito dessa encomenda do hit, eu costumo falar isso bastante assim, não tem música ruim. A gente tende a julgar as músicas pelo nosso gosto musical. E, principalmente, nesse trabalho na TV Globo, ou como produtor musical, ou como a IR, a gente não escolhe música para a gente, a gente escolhe música para o outro. E a música... Não tem música ruim. A música te emociona ou não te emociona. E a gente está falando, basicamente, de canção. E... Hoje, você tem belíssimas canções que são endereçadas ao gênero, um gênero qualquer, que, nesse momento, é o gênero predominante dentro do mercado fonográfico, mas que são canções que te possibilitam releituras absurdas em todo e qualquer gênero. Então, você pega... Dá um exemplo da minha época de som livre. Baba Baby, daquele que ia, Maria Graduja gravou. Num arranjo totalmente cool. Então, eu acho que o cerne está na canção. O arranjo vem depois. Bacana. Hoje, a gente tem um painel muito diverso e acho que é bem rico essa troca que a gente vai poder fazer aqui. Eu queria passar para o Flávio Saturnino, do Popline. Bem-vindo. Flávio, há, de fato, uma profusão de artistas brasileiros tentando hits e outros, inclusive, com muito potencial nem tentando. Quais são os elementos que você acredita que tendem a haver, para além de uma boa composição, na identificação do artista com esse hit potencial? Boa tarde, pessoal. Bom, hoje, com o cenário que a gente tem onde os artistas estão sendo artistas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com internet, redes sociais, tendo que alimentar aquilo, transparecer a sua música na formação da identidade desses artistas é mais do que essencial. Então, hoje é muito complicado um artista tentar uma composição que não converse com a sua identidade e o público não entender isso. Então, hoje, o desafio maior para um artista, quando ele encomenda uma música e tudo mais, eu acredito que seja, de fato, saber o que o seu público-alvo, o público que acompanha, que te consome diretamente, espera da sua imagem. Perfeito. E, entrando agora em uma questão a todos que eu queria saber de vocês, uma canção, pegando um gancho do que o Wallace falou no início, uma mesma composição, pode ser, vale para mais de um artista diferente, de um gênero diferente, ou ela é pensada especificamente para esse artista? Olha, a música, a gente costuma brincar que no Brasil, vamos dizer assim, a música escolhe o artista, meio que o artista que escolhe a música, mas não. Eu não gosto muito disso, por quê? Quando eu pego uma canção, eu faço ela pensando em funk, ela é regravada em sertanejo, eu acho legal, porque você mostra a versatilidade não só do artista, de pegar uma música e dar a identidade dele àquela obra, que não foi criada inicialmente para ele, eu acho isso interessante, mas também mostra que aquela música pode virar vários estilos musicais diferentes, que ela continua rica. Novamente citando, mas não puxando a sardinha, por uma questão que eu não esperava na época, acontecesse com a Beijinho no Ombro. foi regravada em todos os estilos musicais, inclusive internacionalmente, que eu também nem vi esse direito até hoje, não é, Macau? Esse é o painel. Eu não esperava isso da obra. Por outro lado, quando eu faço um pop ou um funk, eu não gosto quando a obra se encaixa em vários estilos do mesmo segmento. Para mim, é um problema de personalidade do artista. Exemplo, se eu faço uma música pensando na Valesca, a gente não acha legal que aquela música, quando a gente está criando, ela possa ser encaixada na Anitta. se estiver encaixando, tem alguma coisa errada. A gente está dando mole na letra, na linha melódica, na concepção do arranjo ou, principalmente, na produção. Então, assim, pode acontecer? Pode. Desculpa, você está falando de composição ou você está falando de produção? Os dois. Porque a identidade do artista era traçada pela linha melódica, pela letra e pela produção. Então, assim, a gente tem que perceber onde a gente está errando. O que também acontecia muito no caso, na época, que o André e eu, a gente escrevia música e outra pessoa produzia. E, quando eu ia produzir, ficava a cara do artista que a gente não queria. Entendeu? Também acontecia. Foi um dos motivos que a gente passou a produzir. Então, respondendo e finalizando a pergunta, pode acontecer, mas eu não gosto. Tento ao máximo dividir a personalidade de cada um. E o que você observa, Flávio, pela sua experiência de se relacionar com o público mais novo, que curte pop? O que você observa em termos de reação deles quando uma música não bate? Geralmente, quando ela não bate, está ligada exatamente a quê? Então, hoje, aqui no Brasil, especificamente falando, a gente percebe que os novos artistas que conseguem virar a chave, alcançar o mainstream e tudo mais, eles têm... Por mais que ele não tenha as músicas compostas por eles, enfim, sejam músicas encomendadas e tudo mais, a gente percebe que existe uma proximidade do que ele tenta vender para o público, da sua imagem. Um exemplo muito bacana é a Pabllo Vittar, que ela tem feito, todos os singles que ela tem trabalhado ao longo desse último ano, todas as músicas falam com a imagem que ela quer vender, com a proposta que ela vende, com a bandeira que ela levanta, enfim. Então, é um dos cases que a gente nota que o público entende a mensagem que ela quer passar nas músicas porque está bastante próximo do que ela passa nas redes sociais, ela passa nas entrevistas, ela passa com o seu discurso. Perfeito, perfeito. E entrando numa questão aí um pouco para você também, entrando nessa questão um pouco mais assim, o público de pop em especial parece ser um público que está um pouco condicionado a extremos, ou você é um flop ou você pisa. como fica o meio termo que abarca talvez 85%, 90% do mercado de música pop hoje nesse universo? Na verdade, vou fazer uma comparação até para tentar explicar um pouco melhor disso que você falou. Hoje, o Popline é o maior portal sobre música pop aqui no país e tal. E, quando a gente compara com outros veículos e tudo mais, eu costumo dizer que a gente é bem parecido com o golosport.com. Como assim o golosport? Porque é como se os fãs fossem os torcedores, os ídolos fossem os times de futebol e a tabela do Spotify, da Billboard fosse a tabela do Campeonato Brasileiro e por aí vai. Então, a pressão que os fãs hoje fazem é exigência para o artista tentar fazer hit, fazer música e que ele como fã se identifique e se identifique também com a imagem do artista é muito grande. Então, esse meio termo de, olha, ok, essa música não vai ser um grande sucesso, mas passa a verdade do artista é muito complicado. Porque, hoje, o fã do Pop, de uma forma geral, espera, sim, que o artista esteja no topo das paradas, esteja quebrando recordes de views e é como o torcedor de futebol, que espera que o time seja o líder do campeonato e leve títulos. Esse movimento é muito forte. A maioria dos artistas não tem fã, tem seguidores. E isso fica muito claro nas premiações de voto popular. Você vê que são sempre os mesmos artistas que têm uma base de seguidores que vão votar nesse artista independentemente deles terem ou não um hit. Eventualmente, até dele não ter nenhum trabalho naquele ano. Já teve casos de melhor música concorrer e era uma música que tinha sido lançada no ano anterior. E aí, pelas regras da premiação, foi desprezado, mas teve uma base de votos que poderia ter ganho. Então, esse movimento do fã é muito forte e acaba retroalimentando essa busca do artista. Ele fica... Ao mesmo tempo, complementando, é engraçado, ao meu ver. No mercado pop, parece que se o artista ficar seis meses a um ano sem lançar álcool, aquele seguidor dele não é mais dele, migra para cá e você já não vale nada. É muito rápido esse time hoje em dia, mas no pop. Por exemplo, na minha época, quando eu era pequenininho, eu estava em diversos tipos de musicais. Exemplo, eu estava só para contrariar. Acho o Alexandre Pires incrível até hoje. se ele não estiver com música nenhuma tocando em lugar nenhum se tiver um show do só para contrariar que se ela volta do só para contrariar, eu vou lá. E é incrível que se, por exemplo, aconteceu isso com alguns artistas, que eu não vou citar o nome por questão de ética, mas aconteceu algumas coisas na carreira do cara, o cara fez meio que alguma coisa que não devia ter feito, o Brasil foi em cima dele e houve um abandono. Esses fãs migraram para um outro artista porque agora ele não vale mais nada. O trabalho musical que ele fez cai por terra. Isso acontece muito com One Hit Wonder, com artistas mais consolidados. Isso tende a não acontecer com One Hit Wonder. E, infelizmente, nesse novo pop, você tem uma série de One Hit Wonders. Então, é natural que esse tipo de coisa aconteça. Isso também está muito associado hoje ao alcance, porque os fãs hoje têm acesso a todos os artistas a qualquer hora. Então, o grande desafio para o artista é entreter os fãs. Então, isso está muito associado ao tempo. Então, o tempo que o fã gasta com o artista A, hoje, se o artista B faz algo mais interessante ou se o artista A parou de produzir, está seis, sete meses, um ano, sem lançar algo que para ele seja relevante, ele vai migrar para outro artista. Isso é um fator base da internet, que a gente está aqui, por exemplo, você recebe o link, que você está vendo aquele vídeo, mas se alguém te chama no WhatsApp, se aquilo não for suficientemente interessante, você vai para o WhatsApp responder o grupo lá dos seus amigos e talvez não volte mais para ver aquele vídeo. Isso confirma, desculpa, isso confirma aquilo que eu falei naquela hora, que a música é um complemento, porque, hoje em dia, o artista é muito 360, justamente por essa informação toda que a gente tem do artista, o tempo inteiro na mão. Hoje, você tem boa parte, uma gama grande de artistas que são mais celebridades do que música. E esses caras tendem a não se sustentar. Eu entendo o seu ponto, mas acho que a gente vive de música. Se a gente não colocar a música em primeiro lugar e colocar a música como algo secundário na carreira do artista, ele tende a virar o Mone Hittwander. E esse movimento da música como a coisa mais importante na carreira do artista, ele está cada vez mais evidente nesse mercado que a gente vê hoje. Entrando um pouquinho mais fundo nessa composição do hit atualmente, seguindo uma tendência que a gente... Não é nenhuma tendência, seguindo uma prática comum que a gente observa já nos mercados ângulo há décadas, hoje existe no Brasil uma proliferação de músicas com featureings, com participações especiais, com colaborações como forma de se gerar novos hits. Como vocês veem isso hoje? Vocês acreditam que isso está bem regulado? Às vezes é um pouco de mágico? Que exemplos legais vocês têm tanto de músicas que foram bem ou que músicas que acabaram exacerbando isso? Na verdade, isso começou a acontecer lá fora primeiro. e hoje é muito mais presente aqui no Brasil. Se tem N fatores que contribuem para isso, o próprio declínio do físico e o streaming, o crescimento do streaming, onde a facilidade de você lançar faixas novas, você tem que ser mais assertivo no repertório. Então, muitas vezes, era normal você lançar um produto com 14, 15 faixas e você ter quatro, cinco trabalhadas. E isso tende a favorecer essas questões dos featureings, porque esse repertório tende a se diluir. E essa influência internacional, como você falou no início, na sua abertura, tem vários ritmos latinos, principalmente, que você pegar o próprio sertanejo, que foi produzido ali entre 2013, 14, até meados de 2016, foi na época ali do Ice Outpego, do Michel Teló, foi isso mesmo, 12, 13, né? Aquilo, a linha melódica daquilo é baixata. O reggaeton que está chegando aqui agora foi o que aconteceu na América Latina há dois anos atrás. O reggaeton já começa a não ser mais o ritmo predominante na América Latina. Já está tendo, você já vê linha de declínio. E ele começou a entrar agora no Music Trends do ano passado. O Marcelo Castelo Branco, que é do Grammy Latino, eu sou da academia junto com ele, a gente costuma muito no comitê brasileiro falar isso, que o Brasil está de costas para a América Latina, do mesmo jeito que o Rio de Janeiro está de costas para o Brasil. Então, todas as influências, principalmente as latinas, elas tendem a chegar aqui com um delay bem grande. E o featuring começou muito ali, um pouco também no R&B, no hip hop americano, e começou a chegar bastante agora. Foi uma maneira que os artistas acharam até para se misturar dentro dessa característica pop. As pessoas estão tentando não se rotular em gênero, até por conta dessas influências de outros ritmos. E a melhor maneira de fazer isso é você validar e agregar valor àquela tua canção, àquela tua participação, com o featuring, normalmente, de um outro segmento. Puxando para o meu universo, que é mais digital, a gente nota hoje que o featuring se tornou uma ferramenta na música de co-branding, que é quando o artista quer se apropriar de algum outro artista que esteja em um momento diferente da carreira dele ou até mesmo em um momento parecido com o dele e tentar alcançar um público maior em forças. E, mais uma vez, conseguir ter mais tempo de mais pessoas consumindo esse produto. quando a gente fala hoje em parcerias de featuring, a gente até percebe que artistas de grandes gravadoras aqui no Brasil acabam fazendo parcerias com artistas do exterior que querem entrar no Brasil de alguma forma. Então, é um tipo de parceria que a gente, às vezes, olha, nossa, a artista brasileira vai cantar com o artista do momento da Colômbia. Mas, na verdade, é o artista da Colômbia que quer entrar aqui no Brasil porque a gente sabe que o nosso mercado tem uma resistência, maior com a América Latina, principalmente pelo idioma, que espanhol, enfim, por mais que seja parecido com o português, a gente faz parte de uma cultura que tem uma facilidade de consumo histórico maior com a música de língua inglesa, enfim. Então, a gente nota que as parcerias hoje de featuring existem interesses que vão além do artístico. São interesses comerciais, interesses que o artista tem para tentar alcançar um público maior e se apropriar do público daquele outro artista que ele está se relacionando. E, muitas vezes, o featuring, o próprio artista que fez a participação, às vezes, se apropria da música e vira música dele. Você tem casos clássicos como o Wesley, que fez as principais, as músicas mais conhecidas do Wesley e não são do Wesley. São o featuring dele com alguém. Então, essa estratégia do artista de se apropriar, isso tem o outro lado da moeda também que pode acontecer, isso do featuring se apropriar dessa música. Deixa eu até citar também um exemplo gringo agora que a gente viu recente. De surpresa, a Beyoncé lançou um remix com o Jebalvi. O Jebalvi é um cantor colombiano que hoje é, de fato, um dos maiores hitmakers da América Latina e tudo mais. E a gente nota que o reggaeton é o ano despacito. Todo mundo está aguardando se vai vir um próximo despacito e tudo mais. E Jebalvi veio com essa música em um acrescente nas plataformas de streaming. E Beyoncé, que está ausente do mercado há pelo menos um ano, ela viu ali no Jebalvi uma oportunidade também de se apropriar para se aproximar também desse público latino que aí também tem um link político também a ver com o fato de ela ser anti-Trump e Trump estar com políticas contra os imigrantes latinos. Enfim, quando a gente vê até artistas maiores se aproximando e se apropriando de artistas que talvez... Talvez não. O Jebalvi é menor que a Beyoncé, mas ele está em uma situação muito mais favorável do que ela nesse momento. Cumprimentando o que vocês disseram que eu concordo com tudo e o que vocês disseram que eu iria falar também, eu acho tudo uma questão de matemática e de cultura também. Porque se eu tenho um milhão de seguidores no Artista X que vão consumir a minha música, eu tenho um milhão nesse artista aqui, quando a gente lança uma parceria são dois milhões ou mais, porque a fusão vai agregar, vai trazer mais gente para essa parceria, gostar daquela mistura, enfim. Então, matematicamente, falando de vendas e tudo, é muito legal. Porém, como ele falou também, tem um lado negro da coisa. Eu não gosto, como muita gente às vezes pede lá na Hitmaker, poxa, eu queria gravar uma música com vocês, mas sou um artista novo, tem como você conseguir para eu fazer uma parceria com o Artista X? Não. Porque, conforme ele falou, número um, vai passar mais a música ser do artista grande do que de quem está começando, entendeu? E muita gente acha que fazendo esse tipo de parceria vai agregar, mas não vai, porque também se estourar, estourou por causa de quem? Então, esse quesito, eu acho que acaba atrapalhando. Pois é, e aí, tentando aprofundar um pouquinho mais, porque parece que, historicamente, na música brasileira, com o Dele, que o Marcel colocou super bem, o feating sempre aconteceu de uma forma mais orgânica, e hoje ele parece extremamente calculado, como o Flávio levantou. Vocês acham que isso é demais? Vocês acham que isso está dentro de um nascimento, um renascimento do mercado para isso? O que vocês acham? Sem querer parecer romântico, mas eu acho que tudo que é feito de forma pensada e não orgânica e natural tende a não se sustentar. Hoje, como você falou, virou estratégia de marketing. Então, eu tenho um artista tal, eu vou lançar esse artista, ele vai ter X músicas, uma dessas músicas será um featuring. independente de que música é, independente de que featuring seja. Parece que são peças que você junta buscando aquele objetivo. Às vezes, funciona, mas, se fosse simples, eu não estou cuspindo no prato que eu comi, que eu vi desde a gravadora, mas, se fosse simples, como os executivos de gravadora pensam, todo mundo estouraria. E não é bem por aí. Por isso que eu falei, acho que, quando você vê verdade naquilo, quando você tem uma canção forte por trás, quando você tem um arranjo forte, quando você tem a música como alicerce principal de tudo, citando os exemplos que eu falei do próprio Wesley, o Domingo de Manhã seria um hit com ou sem o Wesley. Então, acho que o Nego do Borel, com ou sem a Anitta e o Wesley, seria o hit que é. As músicas que a Anitta fez featuring com os cantores latinos, como a Luma, com o J Balvin, seriam os hits que são independentes desses artistas, porque a música se sustenta. E você concorda, Flávio, desse ponto de vista do público? Como eles percebem isso? Então, uma observação que eu queria fazer sobre as parcerias que nascem como ferramentas de estratégia, a gente nota que isso é muito comum. É uma estratégia que geralmente vem dos próprios escritórios dos artistas ou das gravadoras. Existem casos em que os artistas nem se encontram, gravam, enfim, de forma virtual. E não existe aquele... A maioria dos casos. Hã? A maioria dos casos. A maioria dos casos. Aqui no Brasil existe até a possibilidade do encontro que rola na gravação do DVD. Mas, às vezes, se encontram no DVD, às vezes, se encontram no clipe. Às vezes ele passa no telão, só para te lembrar. É verdade. Às vezes a agenda está apertada, não consegue. Mas é isso, transparecer isso para o público de que não foi de uma forma natural, que não existe uma ligação ali entre aqueles artistas. É muito complicado. Até porque a gente, às vezes, acompanha quando o artista tem um milhão de seguidores ou me juntar com outro que tem um milhão de seguidores. A gente vai lançar uma música e a gente vai alcançar as nossas bases de fãs e tudo mais. Mas aquele público ali vai querer além da música. Ele vai querer um relacionamento entre esses dois artistas. Ele vai querer que... Enfim, forçar até uma amizade, que exista ali uma ligação artística entre eles. E isso, quando não existe, o público já começa a estranhar e começa a exigir isso dos próprios artistas. A gente já teve alguns casos recentes de que os fãs começam a cobrar isso. Ah, artista tal fez parceria com tal artista, mas ele não aparece no clipe. Ah, mas a apresentação no programa de TV o artista não deu espaço suficiente. E aí começa, ao invés de ser a união entre as duas bases, começa a se tornar uma briga entre as duas bases de fãs. Mas essa questão das bases é relevante, mas acho que, às vezes, ela tende a distorcer algumas questões. Vou contar um case que aconteceu comigo. Eu era IR da São Livre, eu era o IR do Luan Santana. O Papa veio ao Brasil em 2013 e o diretor artístico do evento que teve para o Papa na Praia queria colocar o Luan cantando uma música. Fizemos um arranjo para o Luan cantar A Oração de São Francisco para o Papa Francisco. Essa música foi top 1 no iTunes. Não é uma música que esteja no repertório do Luan. não é uma música que qualquer outro artista cantasse, a base de fãs do Luan ouviria. Ela foi um top 1 do iTunes. Naquela época, o iTunes não tinha Spotify, não tinha Deezer. Era a época que o iTunes era o principal chart digital. A base de fãs do Luan, para o Luan estar cantando uma música, pegou e consumiu aquela música. poderia ser qualquer música. Ela teria sido o número 1. Então, isso tende a... Esses movimentos de manada tendem a distorcer os charts. Então, a gente tem que olhar esses charts com muito cuidado. E pela força que o Luan tem também na internet, porque ele cantar vai ter um alcance, vai levar o prêmio de clipe do ano. tem certos artistas que podem até não se manter em projetos assim. Mas, no mínimo, bater top 1 vai pela força, pela quantidade de fãs que ele tem. É impossível não acontecer isso. E falando sobre o que você disse, até sobre o lado do romantismo, do lado romantismo, porque eu também sou romântico, às vezes me dói realmente em perceber que a música muitas das vezes acaba virando nem secundário, é terciário para lá. Tem artistas que hoje em dia que você marca com ele de gravar a música, de compor, vai fazer tudo. É mais importante o salão, brincar no Instagram, passeio, férias. Ah, mas ficou apertado para gravar música nova e não aparece. Ou marca com o produtor e não aparece depois. Só que ele esquece que toda a vida que ele leva é porque a música proporcionou aquilo para ele. E, infelizmente, com os novos conceitos de escritório se metendo, enfim, esse lado de empresariamento, o business, acaba distorcendo esse lado musical que, infelizmente, quem perde somos nós. Uma pergunta para o Wallace. Acontece de você receber artistas querendo músicas da Hitmaker que eles mostram os charts de Spotify para vocês, de Deezer, dizendo dá uma estudada que eu quero mais ou menos assim? Não só isso. Acontece isso. Ele me mostra tendências que ele queria alcançar nesse caso. Como ele fala, eu queria a faixa 1 do meu EP. É uma beijinho no ombro, a faixa 2 seria legal uma outra referência. Ele pede cópias, achando que é máquina de xerox. E, se deu certo com um, vai dar certo com ele também. Ele acredita nisso fielmente. E a maioria. já que a gente acredita que todos, acreditamos todos que a música é maior que tudo, vocês lembram de casos, tanto do lado do Wallace com o Compositor, do lado do Marcel, tanto de IR Globo, do lado do Flávio, de redes sociais, de músicas que, no primeiro momento, não sofreram alguma rejeição ou não pareceram que elas iam, e, no segundo momento, elas foram ganhando força, fôlego e, de fato, se provando as grandes canções que eram? Não fui eu que trabalhei essa música, mas... Poeira, da Ivete, Tempo de Alegria, na verdade. Sorte Grande, desculpa. A Tempo de Alegria também. A Sorte Grande, da Ivete, no primeiro momento que ela recebeu, ela não queria gravar. Ela foi convencida a gravar. Tempo de Alegria também. Ela foi convencida a gravar. No caso do Luan, aí já foi comigo a Te Vivo. Ele teve bastante... Ele não acreditava na música no primeiro momento. E aí... Ele estava vivendo um momento de troca de escritório, estava saindo do antigo escritório dele, o pai estava passando a coisa da carreira. Ele estava meio receioso de gravar aquela canção, ele não acreditava e, até aquela época, foi o maior rejeito dele. Virou maior que Meteoro na época. Então, você tem bastante. Tem um livro de um produtor, para mim, um dos maiores produtores, que é o Phil Ramona, onde ele fala que o papel de um produtor musical é que o artista, na sua essência, é uma pessoa insegura e que o papel do produtor musical é dar segurança a esse artista e tirar dele o melhor dele. E eu acho que o papel muito é esse. Então, o artista sempre vai ficar inseguro quando chegar alguma coisa para ele. E, seja o compositor, seja o produtor, mas, principalmente, o produtor, a gente tem que passar essa segurança. Aqui no Brasil, a gente tem um problema que a gente tem produtores musicais que querem ser mais artistas que os artistas. Isso acontece em todos os gêneros. E é horrível isso. Eu acho que, assim, vamos botar a energia, o que tem que estar na frente da câmera está na frente da câmera, o que tem que estar atrás da câmera está atrás da câmera. Mas isso é muito comum de hits gigantescos. apropriar, se eu te pego, na época do Michel, decidia se ia entrar no disco ou não. Já era uma faixa trabalhada lá no Nordeste. É, porque já era uma faixa que estava trabalhada lá no Nordeste, daquela compositora que fez o... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Que é um plágio. Ah, isso eu te pego. O segundo. Mas é, né? Então, tem muito isso. O artista, da natureza insegura dele, eles tendem a... E por isso que o papel do AIR é tão importante. Porque você tem... Você precisa direcionar aquilo e passar essa segurança para o artista. Um outro exemplo também, respondendo a pergunta do Fábio, sobre músicas e artistas que tiveram uma rejeição inicial. A Anitta, por exemplo. Eu lembro que lá entre 2012 e 2013, naquela época pré-Show das Poderosas, tudo que era lançado sobre ela existia uma comparação automática com o que estava rolando na gringa. Ela está imitando a Beyoncé, ela está imitando a Rihanna. O Naldo também, né? Na época, o Naldo. O Naldo também aconteceu isso. Isso, o Naldo também. Enfim, com a referência de Chris Brown e tudo mais. E a gente percebia que naquela época no YouTube o que bombava eram os vídeos do tipo 10 provas, que é a Anitta copia a Beyoncé. E aí você abriu o vídeo, tinha, sei lá, dois, três milhões de views e a galera concordando. A Anitta copia. Enfim. Então, hoje a gente tem a Anitta como uma referência para a maioria dos artistas pop, principalmente meninas aqui no Brasil. Ela, de fato, tinha essa referência do exterior, mas a gente percebe que é uma construção, moldar a opinião das pessoas e tudo mais. E aquilo que pode ter rejeição hoje pode, daqui a um mês, dois meses, conquistar o público e chegar ao topo das plataformas e do YouTube e tudo mais. Em relação à música, por exemplo, como eu expliquei, não é só música hoje em dia. As pessoas brincam com o futebol, é muito mais do que o futebol. A música, enfim, a carreira é a mesma coisa. Eu lembro também, na época que a gente fez a Beijinho, que assim que a Evalisca gravou, o ato de dar o beijo no ombro, a gente via uma pessoa ou outra fazendo, a gente pegou aquela situação e transformou em música. A música foi para a rádio. com dois meses de lançamento e tal, desculpa, um mês e meio, um mês, um mês e meio, a coisa ainda não tinha andado. Aí eu li para a cara do André e falei, cara, sério que isso vai ser trave? A gente acreditava tanto na sacada, só que ali eu estava percebendo que, por mais que tinha a letra na música falando beijo no ombro, as pessoas não entendiam. Engraçado que, na época, teve até uma senhora que morava lá na minha rua, quando ouviu a música, ela perguntou se era nova coreografia, que uma pessoa chegava na outra e dava um beijo no ombro. tipo Brincadeira da Tomada, do El Chunk, da mão, alguma coisa assim. Aí eu mostrei para ela o que significava. Ah, entendi. E quando veio o clipe, que a música, se não me engano, foi lançada em setembro para outubro e dezembro lançou o clipe. Quando o clipe apareceu em um mês, o Brasil inteiro estava dando um beijo no ombro e virou uma febre. Outro quesito também é... Uma música 100% independente, né? Exatamente. Não tinha apoio de nada. Inclusive, me fez muita falta uma R em vários projetos. A gente vai trocar cartão é hoje. E outro caso também que foi interessante foi com a Ludi, agora recentemente. Quando ela começou a fazer esse crossover de sair do funk, de comunidade, funk de rádio, que tem uma diferença, e ir para o pop, nesse disco só entrou um funk, que foi a Cheguei, meio que para preencher a tabela ali, porque tinha que ter um para não negar as origens. E foi uma das músicas que mais gerou retorno do álbum inteiro. Então, assim, o que entrou para preencher uma cota acabou acontecendo. Só complementando o que ele estava falando dessas questões, desses movimentos nos fans e da rejeição, haters gonna hate, sabe? Tem que ignorar. Vai ter sempre o cara que não vai gostar, vai ter sempre o cara que vai ser do contra. E em qualquer segmento. Tem até um hater modinho. Tem um hater modinho. Tem um hater modinho, porque ele gosta, finge que não gosta e fala mal só para ganhar likes. E, além disso, está ali gastando tempo consumindo o artista. Exatamente. Se você pegar e você olhar os movimentos musicais, assim, olhando para trás, isso é cíclico, né? O rock brazuca da década de 80, em 90, ele era maldito e, em 2000, ele era cult. Eu fui um dos fundadores da Festa Block muito em cima desse movimento. O pagode, que todo mundo falava mal na década de 90, voltou fazendo turnês de gigantes do samba. Então, você tem esses movimentos, tudo que todo mundo achava descartável. Até o Altian. Hoje é cult, né? O Altian viaja o Brasil inteiro hoje fazendo ensaios de pré-verão. Todo mundo, uma galera que torcia o nariz para o funk do Sidinho Doca, Claudinho Buchecha, hoje canta isso falando que isso é um clássico. É som de preto, de favelado, mas, quando toca, ninguém fica parado. Então, você tem esses movimentos. O próprio... Você pode... Provavelmente, vocês devem conhecer alguém que não goste desse sertanejo, mas que goste de Estãozinho Choroló. Mas, na década de 90, não gostava de Estãozinho Choroló. Então, você tem esses movimentos cíclicos dentro do gosto do público. E precisa se adaptar a esses movimentos. Só, consertando, eu falei uma besteira que não era a música do Wesley que eu falei não era domingo de manhã, era aquele 1%. Porque as duas são do Marcos e Bellucci. Maravilha. Estamos entrando na reta final aqui, que o papo está ótimo. E vamos abrir agora para perguntas da audiência. Lembrando que perguntas podem ser mandadas para o WhatsApp, naquele número que está ali no telão. E vamos começar com uma pergunta do Gabriel Lima. O imediatismo do streaming e redes sociais mudam a forma de compor? A música agora precisa chamar a atenção nos primeiros segundos para evitar o skip rate ou a distração do ouvinte? Isso ocorre, sim. Como é que eu vou te explicar isso de uma forma melhor? Tem muitas músicas que a gente chama de genéricas, sabe? Que é meio que entra no Ctrl-C, Ctrl-V, ficam muito parecidas. Isso acabou acontecendo em todos os segmentos que a gente pode analisar, justamente falando sobre o caso cíclico que ele citou. Quando um artista ou um estilo musical chama a atenção, bate na porta de todos os compositores e produtores, pessoas querendo cópias daquilo que estava acontecendo. Então, automaticamente, vai ficando tudo muito parecido. Por quê? Porque o produtor fica naquela situação. Poxa, mas o cliente está pedindo para que eu faça aquilo, se eu não fizer, ele vai fechar com o outro. O compositor quer ser gravado, porque ele quer ganhar o trimestre dele, o E-card dele, então ele vai compor porque o cara está pedindo. Então, assim, todo mundo acaba se vendendo pelo sistema. De um ciclo vicioso, não é? Exatamente. E isso é horrível, conforme eu falei, quem perde é a música. Por sua vez, quando isso começa a acontecer, é o momento que alguns compositores, um pouquinho mais inteligentes, dão um passo para trás, olham o que está acontecendo, e deixam todo mundo ir para lá. Aí ele fica um mês ali paradinho, ninguém grava ele, ninguém bate na porta daquele produtor, ele muda, faz uma outra coisa. Por exemplo, na época, todo mundo estava cantando Camaro Amarelo, Fiorino, não sei o que, lá vem o Luan te esperando. Ele mudou a situação. E, em relação à composição, hoje em dia, parece que as letras, graças a Deus, estão tendo essa necessidade de algo mais, sabe? Não adianta eu chegar ali e rimar flor com amor que o pessoal vai consumir. Já foi essa época. Porque a gente tem acesso a tudo, sabe? A gente ouve a música gringa, que a gente já bota no Google Tradutor se você não fala o inglês, você escuta todos os estilos musicais quando você pega um Spotify da vida, porque você vê ali um rapper que tem a letra rebuscada, você escuta um pop bobo ou um pop mais legal, você vê a gíria de comunidade no terceiro lugar brigando com o internacional. Então, automaticamente, falando por mim, pela Hitmaker em si, a gente faz algumas músicas mais simples, que tem que ter, por uma questão de normalidade, até porque a gente não faz punchline o dia inteiro, não tem como. mas sempre a gente busca inovar da melhor forma e tentar chamar a atenção logo no início. Porque se for mais uma, pula e você não ganha. Maravilha. Pergunta do Felipe Guerra. Qual a opinião de vocês sobre as estratégias atuais, como a da Anitta, de lançar uma música por mês? O mercado está preparado para trabalhar e transformar em hit cada uma dessas músicas com tanta velocidade? Não estou autorizado a falar tudo o que eu sei sobre a estratégia da Anitta, mas a visão é que a estratégia dela é lançar uma música por mês está errada. Não é só isso. Ela mesma falou isso, inclusive, essa semana, por alguns motivos. Número um, não dá tempo de você explorar a música que nem eu falei, lançou a Beijinho no Ombro em um mês e meio, dois não tinham ido. No terceiro veio o clipe e a coisa andou. Então, assim, como você está se adaptando a uma música, está aprendendo a letra, já vem uma outra que rouba a atenção. além disso, ela mesmo falou que é muito cansativo. Agenda de show, gravar clipe, entrevista, fazer a coletiva de imprensa é complicado. Na verdade, a Anitta, isso da questão do tempo, de ser um clipe por mês, ela quase entrou na onda de youtuber, aquela coisa que o youtuber tem que lançar um vídeo por semana e tudo mais. Eu acho que ela pegou isso e falou, olha, como artista também, eu acho que eu tenho que acompanhar essa onda para eu ser competitiva o suficiente com essa galera que produz muito conteúdo. Agora, sobre o Checkmate, a ideia dela, ao meu ver, pelos lançamentos que têm acontecido, é com o interesse de despertar o interesse do mercado lá fora. A gente vê que a Anitta vem de um ano em que ela fez duas parcerias que alcançaram um público muito popular aqui no Brasil, que foi a música com a Simone Simária, depois a música com o Nego do Borel. E agora, para conseguir despertar o interesse, não digo do público lá fora, mas sim das pessoas que movimentam o mercado lá fora, que podem investir na carreira dela, que podem abrir portas para ela, precisa chegar lá com um leque de coisas acontecendo. Então, a primeira música que ela lançou nesse projeto foi com o compositor do Fifth Harmony, do Jesse Bieber, e ele é acreditado como artista principal da música. Essa segunda faixa agora é com o Alesso, que é um dos maiores DJs do mundo e vem da Suécia, que é o berço de onde vêm as principais produções do pop exterior hoje. A próxima música dela também vai ser uma parceria com, a princípio, pelo que eu tenho lido, vai ser uma parceria com outro cantor internacional. Então, você vê que é uma estratégia que ela não quer perder muito tempo para tentar alcançar o público lá fora e está se amarrando nisso. Vou lançar uma música por mês, mas tentando me aproximar do que está acontecendo lá fora, tentando dar vários tiros para tentar capitalizar mais para eu comprar para ela como artista da América Latina, como artista brasileira, se tornar competitiva perto do que é investido lá fora hoje. Camila Cabelo, Dua Lipa, Rita Ora e tudo mais, que é essa a nova concorrência da Anitta. E, complementando, embora ninguém saiba, já contando, perdi a oportunidade de botar isso no pipeline, mas tudo bem. a gente está fazendo algumas faixas do checkmate e, justamente, o que você falou, cada faixa que a gente está fazendo tem um motivo, entendeu? Às vezes, para o público, poxa, mas essa não foi hit Brasil. Às vezes, o ideal não é que seja hit Brasil, ela quer um outro objetivo, entendeu? Só não está explícito isso. Muito conectado com isso, a gente já tinha até uma outra pergunta aqui de alguém sobre o checkmate no caso dela. O compositor tem uma pergunta sem nome, o compositor tem que ser também de marketing para fazer um hit e, complementando para o Marcelo, ele sempre foi. Não, no caso, se um compositor precisa estudar marketing para fazer um hit, não. Na verdade, é assim, abre a mente, no meu caso, abre a mente para você pensar em outras coisas, em estratégias de marketing, para você dar a mão para o escritório e pensar num 360. Mas eu mesmo, quando comecei a ser gravado lá atrás, eu não cursava faculdade e tinha música já gravada que tinha obtido sucesso. Como a maioria dos compositoros que eu conheço não são marqueteiros. Ajuda, agrega, assim como o André estudou, por exemplo, administração e a faculdade em si de administração ou de qualquer matéria que seja, somou na vida dele para que ele complementasse às vezes alguma deficiência ou suplementar o ato dele escrever. Agrega, só isso. Maravilha. Pergunta do Miguel. O YouTube hoje é uma grande vitrine para o artista. O investimento em audiovisual, na produção de clipes, ajuda na criação de um hit ou mesmo na estruturação do artista? Acho que você deu um bom exemplo com um beijinho no ombro. Bom, ele vai saber falar mais, mas acredito que sim. É engraçado que aqui no Brasil o clipe ficou mais forte com o fim da MTV. A gente tinha uma emissora de TV só de clipe e, quando ela acaba, o clipe ganha uma força que, na época dela, talvez não tivesse. Antes, na indústria, o clipe era visto como uma peça de marketing e, hoje, ele é visto como linha de receita. O clipe é monetizado, o clipe já está na estratégia do artista, muito também por conta da monetização e do potencial e do potencial de divulgação daquilo. Hoje, o YouTube, como uma das principais ferramentas de música, embora não seja uma ferramenta de música, mas é a principal ferramenta de descoberta de música, o clipe é cada vez mais importante. Uma observação sobre a história da MTV, do videoclipe, que eu acho muito pertinente nos dias atuais, e, como a MTV para o mercado brasileiro, principalmente para os segmentos mais populares, a MTV não dava o espaço para o sertanejo, para o axé e tudo mais, era mais focada no pop rock, MPB. Naquela época, no começo dos anos 2000 e tudo mais, a alternativa para essa galera que não tinha onde passar videoclipe foi o DVD. A gente sabe que o Brasil é um dos principais mercados do mundo de DVD musical, então o clipe para a maioria desses artistas que vêm desde 10, 15 anos atrás e não tinham o espaço na TV, o clipe acabou se tornando um corte ao vivo. E isso hoje já não funciona tanto mais no YouTube. Hoje você, de fato, precisa investir em audiovisual para você conseguir ter o tempo da pessoa. O corte ao vivo do DVD importante é, mas não é o suficiente. Então, tem exemplos de duplas sertanejas que são muito grandes e que passaram a fazer clipes tem um ano ou menos. Então, a questão do videoclipe hoje aqui no Brasil como ferramenta não só de divulgação, mas como uma ferramenta de receita também já é bem clara, até porque hoje o Brasil é o segundo país que mais consome na internet. Então, gerar receita com videoclipe é essencial para a saúde financeira de um artista. Tem um outro caso também que acho que é a base de tudo em relação ao videoclipe que é de quê? Eu viro cantor hoje, vou lançar minha música na rádio. Você imagina um bilhão de coisas sobre aquele artista porque você não está vendo. A partir do momento que você tem um audiovisual, você se aproxima mais, você se identifica mais, você consegue ilustrar o que está sendo cantado. Por exemplo, já escutei músicas que eu ouvi na rádio e tal, legal, mais uma música. E quando eu vi o clipe eu chorei três dias. Isso pode acontecer. Além do mais, tem um outro fator também que muitos escritórios hoje fazem, que é o 360, que eu volto a repetir, que é de quê? Temos uma composição perfeita. Um vezinho. Aquela composição perfeita que eu digo é que você escuta ela capela, batendo na palma da mão, sem violão, sem nada, você fala, caraca, fiquei arrepiado, para mim é hit. Porque tem composição que te engana, que você mostra toda produzida e não era aquilo. Aí você acerta no arranjo e acerta na produção. Ok, música está feita. Você chega ali e faz um clipe. Então, perfeito. investimento, então assim, divulgação. Então você vai botando vários vezinhos ali que no somatório acaba fazendo com que dê certo. Tem situações que até hoje só a música vai? Tem. Tem clipe que é mais legal do que a música? Que a música era horrível e o clipe deu vida? Tem. Mas tudo agrega. E só complementando o que você falou a respeito da relação do rádio com o audiovisual, hoje a gente sabe que é comum a gente escutar uma música no rádio e a gente não conhecer. Ou os mais conectados vão direto no Shazam ou então a maioria vai no Google. E, enfim, falando de uma linguagem mais cibernética, o YouTube é uma empresa do Google, então sempre a primeira opção ali vai ser no YouTube. E se o artista tem um clipe, a primeira opção vai ser o clipe dele. Eu lembro que a Cia falou que, em uma entrevista, que os títulos das músicas dela tentam fazer algo bem googleável para as pessoas escutarem, colocarem só o título da música e a primeira opção já cair direto no vídeo oficial dela. Então, faz parte da estratégia Amarai. Como compositor e produtor mesmo, antigamente eu tinha mania de fazer músicas e queria botar quase que metade da letra no título, né? Meio que de pagode, show, tem que continuar, entendeu? Meio que assim. E depois, quando a gente começou a se antenar mais a isso, foi um beijinho no ombro, depois veio, encaixa, cheguei, exemplo, não nossa, mas a Anitta mesmo faz muito isso, bang, entendeu? Uma palavrinha que é fácil de procurar. E para terminar, uma pergunta a todos, para vocês, o que identifica um hit potencial quando vocês escutam pela primeira vez ou quando vocês tocam para alguém pela primeira vez, no caso do Wallace? cara, a música é muito engraçada para mim, porque por um lado é matemática, tem algumas fórmulas para você trabalhar, mas por outro lado é feeling, sabe? De você já ter uma certa vivência, eu mesmo assim, tenho meio que um sensor que é engraçado, é direto na Hitmaker, a gente está compondo uma música e quando acaba eu chego para o André ou para o outro compositor, canta a música para mim, eu fecho o olho. E por mais que eu tenha participado dela ou não, quando acaba, se eu ficar arrepiado, não falha. Todas as vezes que eu fiquei arrepiado o negócio deu certo. E não só com a música nossa. Escuto a música na rádio e a primeira vez lançou hoje, arrepiou, vai dar certo. E eu não digo arrepio de a música romântica mexeu comigo, não, é um feeling que eu não sei explicar. Isso é o lado romântico da coisa. O lado, assim, mais mecânico, tem certos esquisitos que potencializam com que a música possa atingir o resultado que você quer. Conforme perguntaram recentemente, uma punchline, aquela frase que não foi dita ainda e você sabe que todo mundo vai se identificar. E tal, por exemplo, na própria Beijinho, quando a gente foi fazer a música em questão, a gente percebia que toda a música tinha uma punchline, aquela frase de efeito que, assim, nossa, essa daí mexeu comigo. E quando a gente foi fazer o funk na época, que foi um dos nossos primeiros funks, eu virei para o André e falei assim, e se uma música tivesse todas as frases como punchline. Todas, qualquer uma pode vir, a gente brincava na época de Nick, de MSN, que naquela época era muito usado. Você pode botar qualquer um aí no Facebook que a galera vai curtir, vai compartilhar. E isso acabou dando certo. Hoje em dia, obviamente, com a quantidade de músicas que a gente tem que fazer pela procura, enfim, pela velocidade das coisas, não tem como a gente parar dois meses, um mês para fazer uma música. Mas a gente sempre tenta ter alguma coisa, por exemplo, na letra, diferente para que a galera absorva. Isso é uma coisa. Um segundo fator também é a linha melódica. Tem melodias que são muito difíceis. Por exemplo, eu devo muito a um cara chamado Batutinho, que é um produtor de inúmeros sucessos no funk. Eu tinha mania de fazer músicas com um bilhão de arranjos. Nota para caramba, aquelas notas que você não consegue nem fazer direito. Aí ele me perguntou se eu queria fazer música para a galera, para o povo, ou se era para músico. porque com tantas notas quem ia tocar aquilo na rua? A galera que tocava no barzinho, enfim, na noite não ia conseguir tocar aquilo. Aí ele falou, no dia que você fizer uma música com três acordes, você vai se dar bem. Aí só de sacanagem a gente fez a Beijinho com duas, para poder barrar ele e deu certo. E hoje em dia a gente tem quatro acordes e eu já estou reclamando. Então assim, é mais um fator. Letra tem que ser chamativa, tem que ter alguma coisa para causar. A melodia tem que ser legal, tem que ser cativante, porque tem melodia que é muito complexa, é muito difícil de você decorar. A gente até brinca que quando a gente vai fazer uma letra, você fez a primeira estrofe, foi para a segunda, aí você não pode sentir saudade da primeira estrofe. Se você sentir saudade dela, tem alguma coisa errada, e você vai construindo assim. Então assim, são uma série de fatores que a gente vai botando o Vzinho para no final arrepiar. de novo, não tem receita de bolo. Te emociona ou não te emociona? Entendo que... Ou é música ou não é música. É, a pergunta foi muito no sentido da emoção e acho que foi... Foi o feeling, não é? É, te emociona ou não te emociona. Isso. Música é sentimento mesmo. Como ela contou, eu já estava aqui pensando sobre isso, fazer jingle, deixa isso para a galera da publicidade, que tem que vender carro, que tem que vender sanduíche. Música mesmo para o público, que você quer construir uma carreira de um artista, tem que de fato tentar tocar no coração de quem está escutando. E isso de fato, gente, não tem receita. A gente vê que, se tivesse receita, não existiriam os on-hit wonders, que o cara faz o primeiro milhão dele e não consegue fazer mais um hit. Então, de fato, não tem receita. Bacana, gente. Olha, foi muito legal o papo. A gente, infelizmente, tem que encerrar porque terminou. Muito obrigado ao Alas, ao Marcel, ao Flávio e fiquem para o próximo. Obrigado.